Vanessa, acordou? Estou sendo sequestrada, no bom sentido. Fala aí, Vanessa, para onde que nós vamos? Olha, mistério revelado. Olha o lugar, gente. Olha, tem um monte de coisa aqui, hein, marido? Vou ter que gastar. Não vai gravar nada, mãe. Vou gravar sim. Não. Olha. Olha o boneco de neve, Larissa. Olha o papaião. Olha. Minha primeira vez nesse lugar. Vamos achar um lugar aqui para parar. Minha primeira vez. Tem um pouquinho de tudo aqui, gente. Tem loja de calçados e aqui é loja de roupas. Muitas coisas legais aqui. E aqui, artesanatos. Olha que lindo, gente. Nossa. Celas. Ali está a Ronaldo e as meninas. E eu encantada com tudo, né? Como sempre. E filmando para vocês. Olha aqui. Tudo com muito cuidado. Se cuidando. Eu aqui de máscara. Olha. Que legal, gente. Para colocar no jardim, olha. Que lindo. Nossa. Tudo muito lindo, gente. Eu estou encantada com tudo aqui. Olha esses aqui, gente. Tá bom em jardim. Olha esses. Nossa. Nossa. Que legal, gente. Nossa. Olha isso. Que legal. Isso. Que legal. O書ário. A CIDADE NO BRASIL 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 As meninas estão ali lá na mesa Estou encantada Música 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 Eita, Lala Vai escorrega, escorrega aí Então vai lá no outro Música 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 Ai, 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 ai O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti